E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje galera, mais uma vez eu vou tá trazendo outro Adam Pack do Inemafu E dessa vez aqui eu vou tá trazendo de Boku no Hero Academia Guerra aqui pra vocês galera Ciência é o pack que o Inemafu usou na guerra dele de Boku no Hero E eu vou tá deixando o download aqui do pack aqui na descrição junto com os criadores Então antes de começar o vídeo galera, já deixa o seu like que isso me motiva a tá trazendo mais vídeos pra vocês Se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho pra gente já chegar no 20 mil até o final do ano E galera, eu preciso do comentário de vocês, próximo pack, a próxima Adam com o Fast Então tudo depende do comentário de vocês galera Enfim galera, eu vou tá mostrando aqui o Adam Pack, espero que vocês assistam até o final pra tá me ajudando aí E vamos pro vídeo galera Como vocês podem tá vendo galera, ali já tem os vilões e ali tem o herói galera Igualzinho mesmo da guerra do Inemafu, pra quem assistiu aí, pra quem acompanhou galera, viu? E esse aqui é o mesmo mapa galera, como você pode tá vendo é o mesmo mapa do Inemafu E aqui eu separei ali as pe... E aqui eu separei as coisas da Adam galera Mas antes de tudo, a Lucky Block só dá pra pegar desse comando aqui Você tem que dar um give, aí você dá um nick da galera que você quer pegar Aí você escreve o Lucky Block e 64 Pronto galera, aí você vai pegar as Lucky Block E como você pode tá vendo, eu peguei o bloco da sorte galera Esse é a única forma de você tá pegando a Lucky Block A do Inem é azul por conta da textura, tá? Mas é a Lucky Block, funciona aqui como você pode tá vendo ó Tá? É a Lucky Block galera, é a Lucky Block igualzinho a do Inemafu Eu não vou tá mostrando isso daqui agora galera Aqui eu vou tá mostrando a Adam, como a Adam é nova e eu nunca mostrei ela Então eu vou tá mostrando aqui a Adam galera Primeiramente eu vou tá mostrando o One for All galera Esse daqui é o One for All, beleza? Esse daqui é o One for All que você usa e toma Como você pode tá vendo, você fica aqui com um monte de coisa, tá galera? Então vamos tá tirando aqui o One for All Esse daqui é o One for All de Tomura galera Como você pode tá vendo aqui mano Bem apelãozinho, bem forte galera Esse daqui é o One for All do All Might mano Eu não sei se é o mais forte, mas Toma é muito poderoso do All Might, tá ligado? Você ganha muitos efeitos, cara Tá muito incrível Essa Adam, tipo, tá bem incrível mesmo Essa daqui galera, é o One for All do Midoriya, tá? Esse daqui é com pouco poder usado Bem quando ele acaba de, ó, você perde vida galera Porque é bem fraquinha ainda mesmo Essa daqui galera, é a do Midoriya 2 Como você pode tá vendo, você já não perde o poder É quando ele começa a aprender a usar, tipo, as porcentagens Provavelmente esse daqui é o 25%, tá ligado? Essa daqui é o One for All do Midoriya 3 Que é a 50%, galera Pra quem tá acompanhando a fase atual aí do anime Sabe que essa daqui é a 50% E essa daqui é a full power do One for All galera Então tipo, é bem forte a full power do One for All Ainda não tá completa essa Adam, tá? Havia um dela Então ela é só uma beta, então não tá completa, tá família? Então é isso Tá, agora eu vou te dar um barra clear aqui em mim, galera E eu vou tá mostrando aqui outras coisas pra vocês Agora eu vou tá mostrando aqui a Creek do Bakugou, galera Essa daqui é a Creek de Explosão Como você pode tá vendo Você ganha aqui alguns efeitos bem básicos Essa daqui é a Creek de Explosão 2, tá? É isso, a Creek de Explosão 2 Essa daqui é a Creek de Explosão 3, galera Como você pode tá vendo aqui E essa daqui é a Creek de Explosão 4, galera Esse é o poder todo do Bakugou Mano, o Bakugou é muito apelão Pra quem tá acompanhando aí o anime Eu tava acompanhando o mangá até um tempo atrás Mas eu parei de acompanhar Eu parei de acompanhar Porque eu tava tendo muita atividade assim Pra fazer, tá ligado? Muitos estudos apertando Então eu tive que parar de acompanhar Mas aqui é a forma final do Bakugou Tá muito apelão, tá? Eu acho que ele tinha que ser mais forte Porque ele tá realmente muito apelão Galera, esse daqui, mano, é do vilão lá, mano Tipo, ele é muito forte Eu esqueci o nome dele, galera Mas, tipo, ele é muito poderoso, tá ligado? Essa é a forma final dele Que ele fica muito forte, cara Esse maluco é muito forte Você vai ver o trabalho E a importância que ele tem, mano Em Boku no Hero Academia, galera Tipo, ele é muito apelão, tá ligado? Passando aqui pra vocês a Creek das Sombras, galera Também esse cara é muito forte Você pode tá vendo aqui É do Dark Shadow, tá ligado? Eu acho que de noite você fica um pouco mais forte Deixa eu ver aqui só pra conferir, mano É, hora... Ah, tá Barra Time Set Night, galera Vamos ver aqui se fica mais forte Não, não sei se você fica mais forte Se ativar, galera Eu tava vendo que eu acho que o criador Vai colocar depois, tá? O criador Yago Eu tava vendo o vídeo dele O mesmo criador da Naruto Legacy Ele vai colocar depois daqui, galera Pra ficar mais forte Barra Time Set Day Então tá Bem perfeito mesmo, galera Safe Agora aqui, galera Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Pronto Mano, esse daqui é o que atualmente Ele era o número 2 O herói número 2 Mas agora ele é o número 1 Mano, ele é muito forte, galera Que a Creek dele é de fogo, galera Então, tipo, ele é muito, muito forte Eu esqueci o nome dele, galera Mas ele é muito forte Agora deu um branco no nome dele Mas ele é muito poderoso Tipo, olha isso Ele é muito poderoso Eu lembro que no final da terceira temporada Ele acabou a terceira temporada Com ele imitando, tá ligado? Convencendo as pessoas Que ele é o herói número 1 Agora que o All Might se aposentou E é isso, galera Tipo, muito top mesmo Tropa Muito top mesmo Tá, essa daqui, galera Também é do Hulk Tá, esse daqui é do Hulk Que é aquele cara que voa É, na Adam Você não consegue voar com ela, tá? Mas ele é bem da hora Bem bonita também Cara, dá pra fazer muita machinima De boco no Hero Com essa Adam, tá? Fazer muita machinima, mano Gostei demais dela Tá bem bonita Tá bem completinha, galera Tipo, ficou bem massa Tá, essa daqui, galera É a do Dodoroki, tá? Essa daqui é a de gelo Como você pode estar vendo Essa daqui é o Dodoroki completo Fogo e gelo Tá ligado? Eu acho que tinha que ser mais apelão, mano Porque o Dodoroki é bem massa, galera Eu também acho que tinha que adicionar uns poderes Essa daqui é do Stan, galera O do Stan é aquele assassino lá, mano O cara é muito monstruoso Que tava tendo na terceira temporada O assassino Stan Eu acho que foi o Midori Que derrotou ele Não lembro Mas é isso, galera Porque faz muito tempo que eu vou assistir Bem top mesmo E aqui, galera Tem alguns ovos que eu vou spawnar Que é só o vilão E o herói, galera Como você pode estar vendo Tem o vilão e tem o herói Agora, galera Pra o vídeo não ficar meio cru Eu vou dar uma andada pelo mapa Só pra mostrar pra vocês, rapa Porque, tipo Tá muito top esse mapa mesmo Esse mapa é muito bem feito Dá pra fazer muita machirima De Boku no Hero, galera Olha esse mapa, galera Mano Incrível, galera Incrível, incrível, incrível Tá ligado? É muito absurdo de incrível E é isso, mano Olha isso, cara Nossa, mano Muito da hora Muito da hora mesmo, galera Olha isso Tá, aqui tem um negócio aqui, galera Ali é UA, tá Aqui tem, acho que Uns campos de batalha É, o campo de batalha Como você pode estar vendo Caraca Imenso esse campo de batalha aqui Deixa eu estar entrando em lava Deixa eu ver se é lava, galera Não, não é lava não, mano Caraca Eu achei que era lava Mas não é lava Me enganei Mas aqui é um campo de batalha Ali em cima Eu não faço ideia do que seja Ali em cima, tá ligado Mano, mas tá muito incrível Essas coisas Ali também tem outra coisa Ali do colégio Ali, mano É bem incrível mesmo Cara, tá muito incrível esse mapa Tipo, tá bem divertido Eu, seriamente, tô pensando em fazer, galera Uma série refazendo o Boku no Hero no Minecraft Mano, o que vocês acham, galera? Uma série refazendo o Boku no Hero aqui no Minecraft, galera Mano, acabei de... Tive essa ideia agora Agora mesmo, mano O que vocês acham, cara? Eu acho que seria incrível, galera Acho que seria muito incrível, tá ligado? Isso aqui é a cidadezinha aqui, galera Igualzinho do Boku no Hero mesmo Pra quem acompanha isso, tá ligado? Sabe quem viu a terceira temporada Teve a luta aí Do Hawks e do... Cara, eu esqueci o nome Que é o herói número 1 hoje em dia Deu branco E... Aquele bicho lá que o All Might enfrentou Na primeira temporada Então, tipo, foi a luta dele bem aqui, tá ligado? Foi muito incrível Pra lá tem mais outro pouquinho da cidade Aqui é o Colégio UA, galera Como você pode tá vendo Aqui tem os quartos Que é onde os alunos dormem, tá? Pra quem acompanha sabe Que os alunos dormem uns quartos lá Aqui tem o negócio Eu acho que foi onde foi o festival Se eu não me engano O festival da terceira temporada E aqui é a UA, galera Aqui é a escola, tá ligado? Bem... bem plena mesmo Bem da hora Bem... bem massa Bem massa Cara, tá muito bem feito, galera Tá muito bem feito mesmo De verdade Tá muito bem feito Rapaziada Eu acho que eu gostei demais E é isso, mano O mapa tá bem incrível mesmo Tá tudo bem incrível Cara, dá pra refazer muito A Adam de Boku no Hero Não, a Adam não Dá pra refazer muito o anime do Boku no Hero, mano Com esse mapa e com... E com essa Adam, velho De verdade mesmo Eu acho que só faltou de verdade Sim, só faltou poder, galera Só faltou poder Mas eu acho que o Iago Vai colocar o poder depois, mano O Iago é um cara muito talentoso Tem uma das melhores Adam de Naruto Que é a Naruto Legacy, cara Então, tipo... É muito, muito da hora Como você pode estar vendo Ó, ó, o louco, galera Você pode estar vendo Esse daqui é Boku no Hero Legacy, galera Então, tipo... Cara, é o Iago, né? Não tem que esperar menos do Iago O cara é muito talentoso mesmo Fazer Adam, mano Muito talentoso E por isso que o Inei confiou a ele Pra fazer a Adam da série do Boku no Hero, galera O Inei confiou a ele Porque a Adam só lançou Depois que a série do Inei acabou, tá ligado? Então ele fez especificamente pro Inei Primeiramente, cara Então, bem top mesmo Bem da hora, rapaziada Bem da hora mesmo Não tenho o que falar Gostei pra caramba do mapa Gostei pra caramba da Adam Nota 10 E comentei o que vocês acharam Mas, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não foi, se inscreve-se no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo Pra gente estar chegando aí Aos 20 mil inscritos até o final do ano Então, muito obrigado a todo mundo, galera Valeu, falou E tchau Fui, galerinha Até o próximo vídeo É nóis Falou E tchau